Sim, acima de 30, vai com certeza ganhar uma medalha pra ela. Olha a Bárbara e toda a sua concentração aí. Chegou imponente! Vamos com tudo. Duas brasileiras assim seguido é demais pro nosso coração, né? A gente fica aqui, ansioso. Tem meio intervalinho, né, Nath? Tem gozo por elas. Pois é, mas vamos que vamos. E Luz Lula, esta a tua Maria Vila. A gente fica aqui, ansioso. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL